Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de filmes e séries, sempre fã, filmes. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer um vídeo de terror, de suspense. É um filme que eu passava na Rede Record, que eu sei que vocês fizeram no verão passado. Esse é um filme norte-americano de 1997, que eu sei que vocês fizeram no verão passado. A primeira vez que eu estou fazendo um filme de suspense e terror no canal. Esse filme é baseado no romance-hormão de Lois Duca, publicado em 1973. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Esse filme no rosto-americano tem uma aprovação de 42%. Se eu assistir esse filme, ele é muito bom, de terror, de suspense. Que vai passar hoje, na tela máxima. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. O Turmundo de Panico já fez a paródia desse filme. Quem gosta desse filme de paródia, o Turmundo de Panico fez a paródia. Então, as partes desse filme. O teu lançamento é R$ 7 milhões. Ele arrecadou R$ 125 milhões. A vida que eu tirei do filme, eu sei que vocês fizeram no verão passado. O nome em Portugal, o título em Portugal é... Sei que você fizeram no verão passado. O nome em inglês, na tela pra vocês. E se você gostou, curte. Esse é o filme até o passado. Até a próxima. TNPFAN. Eu sei que vocês... O que está aí? O que está aí? O que está aí? O que está aí? É você, irmão? Eu não estou gostando desse brincadeiro. Eu não estou gostando desse vídeo. E aí, irmão. É você, né? Você é minha droga. Claro, sou eu. Eu estou te assustando. Me assustou. Você é minha droga, hein? É a próxima, irmão. Você vai sentir muito frio dos seus pés. Você vai sentir muito frio dos seus pés. Você vai sentir muito frio dos seus pés. O Natal. O hoje é o Natal. Falta os dias para o Natal. Natal, nosso nome. Vai ter neve. Vamos passar a família. Vamos passar nunca minha namorada. Cai neve. Ela vai assistir um filme Natalino. E, e, e... Vamos ter muitos beijinhos. E não é na bochecha. É na boca. Essa é muita informação, viu? Meu goro... Ponto de lado pra cá, ó. Filmino Natalino. Como é que eu caí neve aqui dentro? Estranhava o golo Natalino. Nem é Natal. É esse, irmão. É esse, irmão. Filmino Natalino. Irmão. É nosso de universidade, né? Nem me lembro, né? Tá ficando bem... Filmino Natal, como é morar? Mas aí, vamos gênios, não sou de aniversário, vamos pro meu lado do cinema, né, com aquele suquinho de uva, com a pipoquinha, com o amendoim, dessa vez, a minha amiga assistiu um filme de comédia. Que eram passando, aí assistiu um terror, mas pensei que era o pai limpa, né, dessa vez não, eu gostei do filme, assisti comédia. Tá marcado, então, né, irmão? Poquinha. Tá legal? Suquinho de uva, que no último, aí tomou suco de limão e misturou, ficou ruim, nem quero lembrar disso. Cinema! Alô, irmão, não esqueça o dinheiro de pipoca. Alô, irmão, fica no... Irmão, ô, 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 ô. Você, de novo, eu dormi no cinema, eu dormi no cinema, eu dormi no cinema de novo. Porra. O fato de você ter dormido no cinema, eu fui embora demais. Como eu fui pipoca também, né? Eu tava aí demais. Eu tinha sua pipoca também, eu morava. Ah, vai. Eu tinha que ter pipoca com o colega, o menino que tá na frente, que eu nem conhecia. Todo mundo conheceu a pipoca. Mas eu tava dormindo. Quero. Tô dormindo no cinema de vermin e seragem. Não sei. Não sei. Ah, tá. Só não tomalse agora nada. É por isso que... A porra de meia pipoca tinha acabado. Eu sei que você trabalha muito, tem que parar com isso.